Esse aparelho Home Teeter não tem a função Bluetooth, com esse receptor Bluetooth o mesmo vai ter a função. Eu conecto ele aqui no USB, na entrada P2, vou ligar aqui o Home Teeter, você vê que ele já acendeu o LED aqui, ele está com o LED vermelho que é a função emissor, mas como a gente quer que o Home Teeter receba o sinal, então eu vou ligar ele aqui, já está com a função de receptor. Vou aqui no meu celular, no Bluetooth, ativando o Bluetooth, BT600, pareando, parear com BT600, ok? Mídia, né? Pareado. Agora eu vou colocar uma música aqui como teste, já tem uma música aqui, eu vou colocar a mesma. Ok?